Falta algumas doses para vacinação de um determinado público-alvo e sobra em outro. Então, é claro que toda essa dinâmica de planejamento para remanejamento das doses da vacina, é claro que para criança tem uma dose específica, vai ser feita a compra, mas já está se buscando também novas estratégias, tanto em nível federal, como estadual, como também em nível municipal. Cada cidade tem aí aguardado, obviamente, as orientações por parte das secretarias estaduais. Tem aqui, vamos com essa próxima reportagem no telão da notícia, se possível, às 7 horas e 17 minutos, tudo ao vivo aqui no JR23, tem informação e você acompanha no telão da notícia. Dois cenários diferentes em relação à pandemia de Covid-19 aqui no país. O primeiro é o desabastecimento de vacinas pediátricas, Por isso, o governo está tentando negociar com a Pfizer a antecipação da entrega, ainda para o mês de janeiro, de 4 bilhões e 200 mil vacinas para crianças de 6 meses até 4 anos e de outros 4 milhões para crianças de 5 a 11 anos. O outro cenário é o abastecimento das vacinas para adultos, que é maior do que a demanda. Por isso, o Ministério da Saúde tenta encontrar uma solução com os estados e municípios para melhorar a distribuição desses imunizantes. A secretária Ethel Maciel também disse que vai buscar dar mais transparência na divulgação dos dados relacionados à pandemia.